Eu não fechei nenhum botequim no Brasil, mas muitos governadores e prefeitos fecharam tudo. Então os informais perderam sua renda. Deu o Lula pra falar que os pessoal estavam passando na cidade, é verdade. Daí ele falou, eu que estive preso. Eu almoçava, tomava café e jantava. Eu vi o vídeo. Mas eu cometi um crime, o povo não. Que desperta tanto amor, tamanho ódio, cumpra a pena, num presídio comum, entre detentos de alta periculosidade, chega a ser desumano. Quando a máquina de moer do sistema começar a girar, a máquina do establishment, ele vai ser moído. É isso. É isso. É isso.